Olá pessoal, hoje eu tô na Ucrânia, tô na casa da minha mãe, tô trabalhando, tô aqui meu tio, minha vizinha, e eu vou trabalhar. É uma coisa muito dura, mas tem que ser, que Baba não consegue fazer, eu não faço vídeo de receita para vocês, porque eu tô aqui na Ucrânia, não sei quando vou voltar, mas quando eu volto, vou começar a fazer de novo, e olha, vou trabalhar e vou mostrar o que eu tô fazendo para vocês. Viu pessoal, quando você trabalhar aqui na Horta da Baba, é assim, pegar a batatinha dela, que ela já não consegue mais, a batata dela bonita, e eu trabalhei ontem, e hoje é assim, você quer saber o que eu tô fazendo? Tô ralando, eu falo muito, o Baba não consegue, o Baba tá doente, e eu preciso ralar. Tchau, tchau. Tinho também tá aqui, tá lá em cima, porque foi mais cedo e eu foi mais tarde. Falta só um pouquinho, faltam algumas coisas e já tá. Meu tio tá trabalhando, tá pegando batata, eu também tô trabalhando, já vou mostrar. Minha Baba só tá vigiando, não faz nada, não consegue. Olha aqui. Minha vizinha tá quase caindo, mas tá fazendo uma coisa, não sei o que ela tá fazendo. E pronto. Olha pessoal, a mostarda nossa é essa. Carlos sempre fala, porque ele não conhece a mostarda, mas tio aqui, eu acho que ele conseguiu tirar um pouco aqui. Essa é a raiz, isso que é a mostarda, essa é a folha de mostarda, porque eu nunca consegui explicar o que isso é mostarda. Nós falamos, tem muito, olha, cresce demais isso. Mas pronto. É que isso tudo que nós já cometemos ontem conseguimos fazer, agora só falta pouco. Uma, duas, três, quatro. Ela vai com duas, eu com duas. E vai acabar hoje. E já tá. Tchau. Tchau.